Música Quando você estiver sentindo, pensando, vingança, eu tinha sentimento de vingança, de ódio, de raiva, de insegurança, de culpa, de medo. Por quê? Porque eu era vítima. Eu era vítima. O que é a vítima? A vítima é quem aponta para o outro e diz, você fez isso comigo. Eu estou passando por isso porque você fez isso. É mais fácil culpar o outro, né? Como eu era vítima, eu sentia vingança, ódio, culpa, até entender que eu era 100% responsável por aquela realidade. Se está na minha vida, a responsabilidade é minha. Tem pessoas que dizem assim, ah, Elaine, mas tudo acontece comigo porque tal pessoa fez isso, porque a outra tem inveja, porque o outro fez quem? Aí eu pergunto assim, ok, e quem está nessa história? Eu. Então a culpa é tua. Quem que está sempre no meio da confusão? Tu. Então é tu o problema. Então não se tocou ainda? Exatamente isso. E quando você assume a responsabilidade para você, o que eu preciso curar aqui? Eu sou seu, eu sou responsável por essa história. Qual a minha parte? O outro é a parte dele, mas essa aqui é a minha. E aí eu comecei a curar isso. Porque essas informações, culpa, vingança, ciúmes, medo, estavam com uma informação na minha mente inconsciente, emite campo, e o universo me dá mais disso o tempo todo. Por isso que nós temos que reprogramar. Tem que aplicar técnicas, ferramentas, para poder reprogramar tudo isso. Alegria, sabedoria, gratidão, são frequências altas, né? Quanto mais eu vibrar a paixão, o entusiasmo, eu começo a entrar em alinhamento, em fase harmônica, e as frequências baixas, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso à tarde. Esse é exatamente o nosso campo, que é compartilhado com o nosso parceiro. Você está lá se esforçando, e aquele filho da mãe é o culpado por você não conseguir ir mais longe. Tem que trazer ele para o evento, né? Exatamente quando a gente está com alguém, e a gente compartilha daquela mesma energia, daquela mesma emoção, nós estamos, sim, fazendo a troca desse campo, e vai influenciar, sim, por causa da mente coletiva. Por isso que algumas pessoas falam, né? Tá, e aí eu estou crescendo, e o outro? E a pessoa que eu estou aqui vai influenciar? Vai. Por quê? Porque vocês compartilham do campo eletromagnético, tá? Porém, olha só que interessante, o universo é perfeito. Quanto mais alto você vibrar, não vai influenciar. Vai influenciar enquanto você está associado com isso. Enquanto você está se incomodando com isso. Enquanto você está identificado com isso. E isso aqui é pai, é mãe. Ah, mas a minha mãe... Tu está identificado, está te preocupando. Então você está ali em ressonância com essa energia. Eu já fui assim, e meu pai está aqui, com a minha mãe. Hoje, meu pai está aqui. Ou seja, eu me identificava, e aquilo me magoava, aquilo me chateava. Qual que era o meu trabalho para aumentar a minha frequência? Compreendê-la do jeito que ela é. Porque eu queria com que ela fosse do jeito que eu sou. Não funciona, né? Então, quando passamos a aceitar do jeito que a pessoa é, independente do que ela fizer, eu não me identifico mais. Vou dar um exemplo. Minha mãe assiste TV. Me incomodava. Por quê? Porque eu queria ajudá-la. Isso aqui é uma programação de doença, de escassez. Então eu não queria com que ela assiste TV. E eu ficava, então, incomodada. Eu estava associada. Quando eu passei a compreendê-la e aceitá-la como ela é, não dou mais bola. Quer assistir? Assiste. Livre arbítrio teu. E é isso que a gente tem que fazer. No começo, a gente quer mudar o outro. A gente quer impor nele a minha crença, a minha verdade. Mas não é a verdade dele. Está tudo bem para ele. Está tudo bem. Então, quando passamos a aceitar o outro, eu não me identifico mais. E ao não me identificar, está tudo sempre tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Então, é isso que a gente tem que fazer. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto